Olá, meu nome é Cristina, sou professora formadora de química e vou dar uma dica com relação às questões do Enem. Então, as questões de química em geral são textos longos, então vocês têm que ter muita atenção, anotar os dados, certo? E um cuidado muito grande com relação às grandezas. Então, tente sempre converter para uma única unidade de medida, priorizar os exercícios e sempre corrigi-los depois, certo? Então, depois da correção, caso vocês não tenham acertado, tente fazer o exercício novamente sem olhar a resolução. Se você estudou bastante, pense positivo que vai dar tudo certo.